Boa noite, galera! Com muita alegria, satisfação estar aqui com vocês. Gratidão pela presença, pela consideração, pelas vibrações positivas, pelo Aloha, Grande Tom, Beto Surfe, Grum Master, que legal ver vocês essa noite. Estamos juntos. Eu acho que o Fábio não vai conseguir entrar hoje. A gente estava na Powerlight juntos até alguns minutos atrás. Eu vi que o Fábio estava na pegada ali, resolvendo o compressor e outras coisas, reunião com a equipe de produção, participei da reunião, saí correndo e falei Fábio, se não der para tu entrar, eu seguro a onda. Deixa comigo que eu e a nossa comunidade de amigos, seguidores, parceiros, clientes, brothers, alunos, nós somos uma família. Nós estamos juntos sempre. Eu me sinto completamente em casa, literalmente. Aqui é a minha casa, galera. Graças a Deus. Olha a minha casa. Vou mostrar para vocês a minha casa. Minha casa é isso aí. Pico da Cruz, aquela onda ali, ela está ao contrário, né? Vou mostrar para vocês do jeito certo, vai. Espera aí. Essa aqui é a minha casa, galera. Pico da Cruz, aquela onda ali. Não está rolando no momento desse jeito. Mas na época que a areia arruma, rola. Atualmente está gordo, meio sem fundo. Mas eu me sinto em casa com vocês, galera, tá? É família, é amizade, é irmandade. A gente que ama o surf, que adora a prancha de surf, não tem jeito, né? De vez em quando eu largo esse slogan, sonho de consumo. Ou comentário, assim, às vezes eu vejo uma prancha da Powerlight ali numa postagem da Powerlight e mando essa. Sonho de consumo. É sonho, né, cara? É o nosso sonho desde criança, né, galera? Sempre foi. Grande Mário Fortes. Tamo junto, meu irmão. Daqui a pouco a gente está em Maldivas, no paraíso, embarcados. Vendo aquele sol nascer no Oceano Índico. Vendo ele se pôr também no Oceano Índico. Vamos pegar altas ondas. Vamos estar cheio de prancha da Powerlight. Galera, então a gente está nesse momento precioso. Eu voltei do Hawaii e de Waco, Texas, onde nós surfamos na piscina. Eu tô com a Ruda, meu filho, grandes amigos. Guga, quero negociar um mini long e uma SK11 que estão no bazar. Bora pra cima, meu irmão. Imagina. Não vou enganar nenhum de vocês. Claro que o objetivo da live é vender prancha. Mas não só vender prancha, né? É dar uma contrapartida pra galera que nos ouve. Dicas técnicas. Dicas pra evolução no surf. Dicas de equipamento de prancha e de quilha. E no final, se possível, claro, brother. Que a gente quer fornecer prancha de surf pra vocês, tá? Então, ó, Leonardo, chama direct, tá? Chama a galera da Powerlight Direct. Ou eu mesmo vou te atender. Se quiser me chamar pessoalmente, galera, o meu Instagram pessoal, GugaRudaDesign, tá? Pra quem não me segue, me siga. E me manda um direct lá, que nós estamos juntos sempre. Pra quem quer falar de prancha também, pode chamar aqui pelo direct da Powerlight, que a galera me chama. Nós temos uma equipe de venda super focada em surf e pranchas. São os nossos amigos, são dessa mesma família que todos nós fazemos parte. Família Surf 100%. Deixa eu pedir a ajuda de vocês. Manda essa live aí, aperta no aviãozinho. Não sei como é que aparece pra ti aí no teu Instagram. Descobri recentemente que o Instagram não é igual pra todo mundo. Que o próprio Instagram faz testes e muda coisas. E observa resultados. Então manda essa live pra galera, chama o amigo que se interessa em prancha de surf, em evolução no surf, em caracteres aonde a gente une técnica mais prancha pra atingir o objetivo da evolução. Que é um objetivo comum entre todos nós, né galera? Quem aqui não quer evoluir no surf? Todo mundo quer, né? Eu quero, tá? Eu tô com 48 anos, faço 49 no dia 30 de outubro desse ano. Vou fazer 49 anos, quer dizer ano que vem eu faço 50 anos. Barbixa já tá branca, né? É isso aí, faz parte. Se eu fizer a barbixa até que dá pra dar uma enganada. E... Mas eu quero evoluir, cara. Eu quero melhorar meu tubo de backside. Eu quero pegar cada vez mais tubo de front. Subir a altura do aéreo não tá fácil, cara. Eu fiz Maldivas, eu fiz Califórnia, que são os lugares que eu dou bons aéreos. Hawaii, dei alguns aéreos bons. Eu fiz a piscina do Texas duas temporadas seguidas. Eu dei os aéreos mais altos da minha vida. Mas eu não sei se eu consegui subir a altura do aéreo. E eu quero, eu quero subir a altura do aéreo. Os aéreos de giro de front eu continuo fazendo. Os de giro de back, cara, pra mim são uma luta. É raro eu acertar, confesso. O backside vertical é algo que eu gosto muito também. E a harmonia com a onda e o prazer de surfar com uma prancha mágica é algo muito especial. Just a surfer knows the feeling. Apenas um surfista sabe qual é a sensação, qual é o sentimento de surfar, né? A grande maioria dos nossos amigos aqui presentes nessa live são surfistas. Muito poucos de vocês não surfam. Mesmo quem não surfa, mas sonha em um dia surfar. Saiba que você é muito bem-vindo na nossa comunidade, no nosso meio. Na nossa roda de resenha de amigos. E que você pode sim, pode surfar e conta com a gente. Nós vamos ajudar. E vocês, nossos amigos surfistas, muitos de vocês, não vou conseguir citar o nome de todos, mas muitos de vocês, nossos amigos pessoais. Sejam amigos pessoais presenciais, sejam amigos pessoais à distância, sejam amigos pessoais virtuais. Mas o importante é que nós somos amigos. Eu venho trabalhando com esse método de treinamento, de evolução do surf à distância. E uma coisa que eu gosto de dizer para a galera é isso. Depois que a gente começa uma relação, é para sempre, galera. O objetivo é evoluir o surf e evoluir a nossa relação, evoluir a nossa amizade. Então, tem gente aqui que é meu aluno à distância. Tem alguns aqui que são meus alunos presenciais. A grande maioria são clientes da Powerlight. Muitos daqui já viajaram internacional comigo através dos pacotes da Travel SA e das nossas tripes internacionais de treinamento. Daqui a aproximadamente uma semana eu estou embarcando para Maldivas, levando um grupo para treinar, para surfar, para fotografar, para filmar, para fazer videoanálise, para evoluir no surf, para aplicar o método Gugarruda de treinamento. De Maldivas eu estou indo para Grande Estadrão. Estadrão, meu amigo virtual de Instagram. Nós estamos juntos sempre. Sempre se marcando presença nos comentários, nas curtidas. Isso é muito importante para nós. Eu vou dar uma enrolada aqui nessa introdução, bater um pouco de papo com vocês, falar um pouquinho de surf. Esperando a adesão de mais gente, esperando mais alguns amigos que estão chegando para a nossa live. Pedindo mais uma vez para vocês, para enviarem essa live para os seus amigos, para chamarem a galera, para a gente fazer dessa resenha algo produtivo para todos nós. Vocês sabem que a Powerlight naturalmente vive de venda de prancha. Gugarruda vive de venda de prancha e venda de curso de treinamento à distância, assim como de aulas de treinamento online, assim como das viagens internacionais com a Trevo S.A. e nós vamos para cima juntos. Bom, vamos lá. Vou revelar então a temática, a pauta principal da nossa live. Já fiquem à vontade para começar a mandar as suas perguntas. Hoje eu quero muito usar essa live para responder as perguntas de vocês. Vou tentar responder a pergunta da maioria. Já estou com muitas perguntas que foram enviadas nas caixinhas de perguntas do Instagram. Aprendi recentemente, galera, a usar a caixinha de perguntas no Instagram. Eu não sabia, não sabia usar, nunca tinha usado. Às vezes a gente demora para se ligar em algumas coisas, né? Eu demorei para me ligar no Facebook, depois eu demorei para me ligar no Instagram. Eu achava que era coisa de, sei lá, eu, de quem tinha tempo de sobra, de quem gostava de televisão e de ficar mexendo no celular. E eu sempre gostei mesmo de surfar, de malhar, de correr, de fazer prancha. E depois eu fui percebendo, cara, a importância do Instagram, a importância da rede social, a importância da tecnologia para unir todos nós. Para nos fazer amigos à distância. Para alcançar mais amigos. E para que o tempo e o espaço não nos separem. Então, agora eu aprendi a usar a caixinha de perguntas, aprendi a usar as enquetes. E isso tem me aproximado de vocês, tem me dado a oportunidade de conversar, de ensinar e de aprender. Vamos lá. Qual é o tema dessa live? Galera, na live passada, a gente falou sobre quando reduzir o tamanho e o volume da sua prancha. E aí eu respondi. Foram três respostas na última live. Quando? Quando você evoluir o seu surf. Número dois. Quando? Quando você já tem uma prancha com o volume que atende a sua demanda, o seu nível, a sua necessidade. E você pode arriscar tendo uma prancha de surf menos volumosa, mais difícil de pegar onda, porém te exigindo e te chamando para um nível acima. Ó, começaram a aparecer as perguntas. Overall e ondas. Gordas, grandes, vila ou rosa, seria uma boa. Vou guardar essa pergunta e daqui a pouquinho eu respondo, tá? Sobre overall. Me lembra, tá? Se eu me esquecer. Só terminando aqui a nossa fala. Então a gente falou sobre quando. Quando reduzir tamanho e volume. Porque essa é uma demanda de todo mundo, cara. Todos os meus amigos, alunos, todo mundo quer diminuir o tamanho da prancha e diminuir o volume da prancha. Eu sempre considerei isso um erro. Principalmente quando isso é feito precocemente. Mas tem um momento. Sim, eu indico para vocês ou para a maioria de vocês. Pô, faz uma prancha maiorzinha. Faz uma 6,2. Bota 32. Bota 35 litros. Bota 38. Bota um volume para tu entrar fácil na onda. Mas eu mesmo uso, geralmente uma 5,11, 27 litros ou uma 5,10, 28 litros. Então, pô, por que que eu, para mim mesmo, uso menos volume e menos tamanho e indico para vocês mais volume e mais tamanho? Então vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Quando reduzir tamanho e volume da tua prancha. Número 1. Quando você estiver pronto para isso. Estamos falando de nível de surf. Estamos falando de técnica de surf. Estamos falando de conhecimento técnico. Isso inevitavelmente vai fazer parte da pauta de hoje. O próximo quando. Quando você já tem uma prancha com volume suficiente, com tamanho suficiente e a tua próxima prancha tu está disposto a arriscar a fazer uma prancha menor com menos volume e tentar surfar bem com ela. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os benefícios de uma prancha menor e com menos volume e os seus desafios. Os benefícios de uma prancha maior e com mais volume e os seus desafios também. E a minha terceira resposta de quando diminuir tamanho e volume ela reside em quando você for surfar uma onda perfeita. Quando você for fazer uma tripe internacional de surf para Maldivas e até mesmo para a Indonésia que são as ondas mais perfeitas do mundo. E ali você não precisa de tanta remada. Ali não é tão difícil entrar na onda. Por quê? Porque a onda é perfeita. E uma onda perfeita a galera consegue ler. Consegue prever. Consegue saber onde vai quebrar. Já na onda imperfeita do Brasil é mais difícil. E esse quando que eu respondo quando você for surfar uma onda perfeita inclui as piscinas de onda. Eu tive na Praia da Grama, eu tive na piscina do Texas e eu vi que realmente a galera que surfa, que tem acesso ao surf em piscina usa menos volume, menos tamanho porque a onda está sempre no mesmo lugar e a leitura se torna muito mais fácil. E aí agora, para a live de hoje galera, o que eu joguei para vocês como pauta principal é quanto, não é mais quando. Semana passada era quando reduzir tamanho e volume. E agora a pergunta é quanto reduzir de tamanho e de volume. E mais uma. Qual o novo modelo que vai me chamar para o próximo nível? Tá? Por que eu vou sair de uma hipster para uma SK11? Quando eu saí... Essa foi a pergunta que eu mais recebi, cara, essa semana na caixinha de perguntas. Eu estou surfando com uma Evolution de 40 litros. Estou pegando onda pra caramba. Quero assumir mais risco. Quero assumir mais grau de dificuldade. Quero evoluir o meu surf. Quero ter mais mobilidade. Quero ter uma prancha menor e com menos volume. Qual é o próximo volume? Qual é o próximo tamanho de prancha? E qual é o próximo modelo para me dar esse próximo passo? Tá? Então nós vamos responder isso hoje. Bom, eu estou surfando com uma hipster. Tenho altas remadas. Estou entrando bem na onda. Estou fazendo várias rasgadas de borda. Mas eu quero atacar o cavado e dar uma batida reta. Eu quero dar um 360, um reverse. Eu quero dar um aéreo. Qual é o modelo? Qual é o tamanho? Qual é o volume que vai me trazer esse benefício? Tá? Então a gente está hoje aqui sim, galera. Para conversar sobre tudo isso. Vamos lá. Você tem hoje um nível de surf. Que você pode chamar de iniciante. Você pode chamar de intermediário. Você pode chamar de avançado. Para ser mais preciso, você pode chamar de iniciante 1, iniciante 2, iniciante 3. Avançado 1, avançado 2, avançado 3. Intermediário 1, intermediário 2, intermediário 3. Eu não sei nem explicar direito essa terminologia. Eu não sei nem explicar direito o que é intermediário 1 ou intermediário 2. O fato é que você sabe o seu nível de surf. O fato é que você sabe a sua dificuldade de entrar na onda. Ou a sua facilidade de entrar na onda com a prancha que você tem. O fato é que você sente a sua dificuldade de fazer determinadas manobras. E sente também a sua facilidade de executar determinadas manobras. Por quê? Porque a sua prancha está lhe facilitando para fazer determinadas coisas. E está lhe dificultando para fazer determinadas coisas. Porque você tem nível técnico, conhecimento técnico, treinamento e domínio da técnica para fazer determinadas coisas. E não tem graduação, nem treinamento e nem conhecimento para fazer determinadas outras coisas. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa live. Como eu prometi responder perguntas, eu quero começar respondendo a pergunta de alguém. Desculpa, não lembro mais quem foi. Que perguntou sobre a overall em ondas gordas. A overall é uma prancha muito interessante. E que serve para muitos quantos e quantos mudar de prancha da galera que está aqui. Tá? Eu já alinhei com o meu shaper o tamanho, o volume e a letragem. Está no quilograma? Não está, Carlos. Não está não, tá? Não é peso que define tamanho e volume de prancha. O peso é importante? Claro que é. A gente não vai pegar um cara de 100 quilos e botar numa prancha de 26 litros porque ela afunda. Então esse cara de 100 quilos, cara, ele precisa de pelo menos 35, 38? Depende. Então existe um volume, vamos falar sobre o volume, tá? Existe um volume mínimo para o peso daquele cara, senão ele fica afundado. Ele não está afim de ficar afundado. Apesar de que a galera que surfa de alaia surfa afundado e os caras que são bons de alaia conseguem surfar bem afundados. E mesmo assim entram na onda e surfam bem. Mas ninguém está muito afim de ficar afundado. Então existe um volume mínimo. Mas não existe um volume máximo. Por exemplo, tem surfista, eu peso 73 quilos. Tem surfista de 73 quilos que usam 25 litros? Tem um monte. Tem surfista de 73 quilos que surfam com 29, 30, 32 litros? Tem um monte. Ah, tá bom. Carlos, agora eu te entendi. Deixei a tu com a ruda no jeito, que bom que eu acertei. Bora pra cima. Mas vamos lá, eu vou aproveitar esse meu erro, Carlos, pra explicar pra galera que o quilograma, o peso da pessoa, não define o volume que ela vai usar. O volume que alguém vai usar é o volume que serve pra essa pessoa entrar bem na onda, conseguir surfar bem e conseguir evoluir, independente do seu peso. Tem surfistas que são mais pesados, mas são muito habilidosos. Tem muita visão da onda. Se posicionam muito bem e inclusive moram numa praia de ondas mais fáceis e mais perfeitas. Quem sabe até mesmo são proprietários de um terreno na Praia da Grama e surfam ondas de piscina. Esse cara, independente desse peso, ele pode usar menos volume do que os outros. Existe um cara que mora numa praia que a onda é ruim pra caramba, gorda, volumosa, irregular. Ele precisa de muita remada pra entrar na onda. Existe um cara que tem o mesmo peso, mas ele tem uma limitação de ombro, tem uma limitação de cervical, tem uma hernia de disco, tá difícil pra ele a mobilidade nas costas. Esse cara tá precisando de mais volume. Ou quem sabe esse cara gosta de volume. Ou quem sabe esse cara é um longboarder. Ele tá acostumado a usar uma prancha 9-0 e ele arrebenta com a 9-0. Tenho vários amigos longboarders que dão show de surf de longboard. E aí? E esse cara pega uma hipster 40 litros, pra ele é uma pranchinha. Já tem um cara que tá acostumado a surfar com pranchinha de surfista profissional a vida inteira. E aí, de repente, ele ganhou peso e tal, mas ele tá pesado. Mas, mesmo assim, ele sabe surfar de prancha fininha. Ele faz isso desde moleque. Então, galera, o volume tá muito relacionado ao teu nível de surf, a tua visão da onda, a tua capacidade de entrar na onda. Por que o volume é tão importante? Porque, com o volume, você rema, você flutua, mesmo sem velocidade, parado, você tem uma flutuabilidade em decorrência daquele volume. E aí você rema e entra na onda. Esse é o ponto. Depois que você já estiver na onda com velocidade suficiente, o volume já não é mais importante, porque a prancha ganha flutuabilidade pela velocidade. A galera que pratica toe-in usa pranchas assim, 5 e 6, dessa espessura, umas verdadeiras tábuas de tão finas, de tão pouco volume. Essas pranchas voam em alta velocidade. Por quê? Porque estão na onda grande. Estão em alta velocidade. Então, é tudo muito relativo. Como é que a gente faz pra avaliar volume? Como é que a gente faz pra avaliar o volume ideal pra um surfista? Primeira pergunta que eu faço. Qual é o seu peso e a sua altura? Se o cara for pesado, não vou indicar um volume muito baixo. Se o cara é muito leve, a princípio, eu não preciso indicar um volume tão alto. Nada resolvido com peso e altura. Vamos lá, nível de surf. Daí o cara responde, intermediário, que é o que quase todo mundo responde. Resolveu alguma coisa? Se todo mundo responde a mesma coisa, não resolveu nada, galera. Dentro desse intermediário, tem um monte de nível de surf. Tem um cara que é intermediário e sabe da batida. Mas entra mal na onda. Precisa de volume? Tem um cara que é intermediário que não sabe da batida, só dá rasgada. Mas esse cara entra super bem na onda. Ele não precisa de muito volume. Então, não resolvemos nada ainda. Quando que a gente vai resolver alguma coisa sobre volume e tamanho? Quando? O que eu vou perguntar pra ti? Eu vou perguntar, brother, tens uma prancha de surf? Tenho. Tenho a minha prancha oficial. Tá bom. Qual é o tamanho e volume da tua prancha oficial? Ah, minha prancha oficial é uma 6,0 com 30 litros. Você entra bem na onda com essa prancha 6,0 de 30 litros? Começamos a chegar no ponto, galera. Se esse cara me responder assim, vamos pegar essa resposta do Medina Trainer. Sinto essa dificuldade às vezes. Não sinto dificuldade em remada, mas na onda percebo. Tô com 86 quilos caindo com 28,5 litros com surf avançado. Então, esse camarada aqui, por exemplo, ele não tem dificuldade de entrar na onda. E ele usa 28,5 litros. Cara, se tu não tem dificuldade de entrar na onda, tu não precisa de mais volume. O 28,5 é suficiente. Ah, mas eu tô errando a manobra tal, tô errando a manobra X, tô errando a manobra Y. Por quê? Porque talvez a tua prancha não esteja tão boa pra aquela manobra. Vamos pegar essa colaboração do Mário Fortes. Sempre usei pouco volume. O mínimo para o meu peso. Estou aumentando de 1,5 a 2 litros nas high performance e estou surfando melhor. Então, o Mário, conheço muito o Mário, meu grande amigo, aluno, cliente da PowerLive. Estamos indo juntos para Maldivas daqui uma semana. Então, o que acontece com o Mário? O Mário é um cara leve, ágil, surfa bem pra caramba. Sempre surfou com pouco volume, 25, 26, sem problema nenhum. Só que ele percebeu que a prancha volumosa dá muita remada, dá muita flutuabilidade. Ele mora numa praia que as ondas são mais gordas. E ele tá afim de voar por cima d'água. Então, mesmo o Mário sendo um surfista de nível avançado, ele quer ter mais volume. E tem gente que não é avançado e quer ter menos volume. Tudo bem, galera, nós estamos estudando volume, nós estamos aprendendo. E existe um fator que vai além de peso e altura, que vai além de nível de surf. Sabe qual é esse fator que nunca cabe em nenhuma tabela de volume e tamanho versus peso? Gosto pessoal. O que que eu gosto? Cara, eu gosto de surfar de longboard, eu gosto de surfar de mini long, eu gosto de surfar de fanboard, eu gosto de surfar de fish. Eu gosto de voar por cima d'água. Eu gosto de uma biquilha bem grossa, flutuando por cima d'água. Então, vamos fazer mais volume pra esse cara. Cara, eu sou... A gente gosta de dizer que são os nordestinos. Os nordestinos são muito habilidosos, muito. E dão batida reta muito rápido. Eu conheço vários nordestinos com essa característica. Fábio Silva, Joca Júnior, são muitos no decorrer da história. Ó, eu sou um nordestino desses arretado, eu dou batida reta uma atrás da outra, eu gosto da pruxa fininha, estreita e pontuda. Vamos fazer pouco volume pra esse cara, é claro, brother. Tá, então gosto pessoal entra aqui. Agora, o que que não adianta? Não adianta você me dizer assim, Guga, eu gosto de prancha fina e estreita. Vamos fazer uma prancha fina e estreita. Só que daí o cara não consegue entrar na onda. Então esse é o feedback que a gente precisa. Então qual é a minha pergunta pra você? Você tá conseguindo entrar bem na onda? Aí você vai me responder, tô. Pô, dá pra gente assumir um pouco de dificuldade pra entrar na onda na tua próxima prancha? Dá. Porque a minha prancha é de mais volume e eu não vou vender, eu vou ficar com ela. Então a nova, eu quero assumir desafio de entrar na onda, mas eu quero surfar mais rápido. Tá bom, cheguei no ponto, galera. Eu não respondi a pergunta da overall. Overall anda em onda gorda? Sim. Anda em onda cavada e anda em onda média. Overall é overall. Por isso que tem esse nome, funciona em qualquer tipo de onda. Vamos lá, galera. O que que eu tô querendo explicar pra vocês? Quais são os benefícios de você usar mais volume, como o Mário Fortes tá gostando de fazer? Mais remada, mais entrada na onda, uma entrada na onda antecipada, pega mais onda, chega na parede com mais facilidade, prepara a postura com mais facilidade, tem mais estabilidade consequentemente, consegue arrumar melhor o estilo e pensar melhor no que tá fazendo. Essas são alguns dos benefícios de mais tamanho e de mais volume. Oi, Usha! Já visse a tua 9.6? Super gun? Pois então, a Usha é uma mulher, big rider, que encomendou uma 9.6 Power Lite. Não lembro o volume, vou chutar, perto de 40 litros. Alucinante a tua prancha, Usha! Tô amarradão nela. Hoje me perguntaram, Guga, tu não tens uma dessa? Essa é tua? Eu falei, rapaz, eu não sou tão big rider quanto a Usha. Eu não uso prancha tão grande no Brasil. A Usha vai atrás das grandes ondas. Vamos lá, voltando pra nossa pauta. Então, vocês entenderam o benefício de mais volume. Principalmente a entrada na onda, flutuabilidade, estabilidade, estilo. Vamos lá. Tem um monte de pergunta bombando, eu vou tentar não me esquecer. Um iniciante consegue sair de um fanboard pro MSK11? Consegue. Eu vou ver se eu me lembro dessa pergunta e explico melhor. Mas eu queria terminar a minha explicação. Qual é a melhor prancha pra iniciante? Vamos lá. Nós vamos conversar sobre tudo isso. Quem não tiver a pergunta respondida, pergunta de novo, por favor. Quem não conseguir ter sua pergunta respondida nessa live, manda direct. Seja pra arroba Powerlight Surfboards. Mas se quiser a pergunta respondida por mim, manda pra arroba Guga Ruda Design. Vamos lá. Qual é o benefício de reduzir tamanho de prancha e reduzir volume? Galera, sempre que uma prancha for menor e menos volumosa, ela tem a possibilidade de ser mais leve. Então, ela é menor, tem menos volume e é mais leve. O que que isso fisicamente acarreta? Redução da força chamada inércia. Que é a força pra ficar parada. Que é o peso, a dureza pra movimentar. Ela tem menos inércia. Quer dizer, ela é mais móbil. Ela tem mais mobilidade. O que que é mais fácil? Quando a galera quer entender, visualizar alguma coisa, eu sempre falo assim, ó. Exagera. Aí a tua imaginação vai te dar a resposta. Por exemplo, o que que é mais fácil? Você dar um 360 com uma 5,6 pequenininha, fininha, estreitinha, levinha, ou com a 9,6 da uxa? Cara, pra dar um 360 com a 9,6 da uxa, vai ser difícil. Pra dar um 360 com uma 5,6 levinha, vai ser fácil. Aí tem o outro lado da moeda. E pra entrar na onda, é mais fácil com uma 5,6 fininha e de pouco volume? Ou é mais fácil você remar sobre água com uma 9,6? É por isso que a uxa pediu uma 9,6. Por quê? Porque ela quer ter remada pra entrar numa onda que é muito difícil de entrar. Uma onda gigante. Uma onda volumosa. Uma onda oceânica. Então, galera, o benefício da redução de tamanho e volume é mais mobilidade. Pra quem não estiver entendendo no surf, o que que eu quero dizer com mobilidade? Manobrabilidade. Tá? Redução de tamanho e volume. Você vai ficar mais rápido, mais ágil. A sua prancha vai caber dentro do buraco. Você vai ter a chance de fazer uma manobra mais radical, mais rápido e num espaço mais curto. E a prancha mais volumosa vai te dar mais entrada na onda, mais estabilidade, mais estilo, mais facilidade. É por aí. Quanto a gente pode reduzir? Então, eu vou trabalhar com um pouquinho de matemática pra ajudar vocês a entenderem, tá? Se alguém me dissesse assim, Guga, eu tô com uma prancha. Vamos dar um exemplo. Eu tô com uma 6,2 de 32 litros. Eu entro muito bem na onda. Eu tô manobrando legal. Eu tenho boa estabilidade. Mas eu sinto que eu posso ir além. Eu acho que eu posso... Muito boa pergunta do S. Fins, do André também. Pense o volume mais pro bico. Beneficia na remada e na entrada na onda, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Eu entro bem na onda. Show de bola. E eu quero manobrar mais rápido. Eu quero ser mais radical. Eu quero dar um 360, quero dar um reverse. Quem sabe eu posso diminuir o tamanho da minha prancha e o volume dela. Pode. Eu tô disposto. Eu tenho consciência de que diminuindo o tamanho e o volume eu vou perder um pouco de remada. Que eu vou ter que entrar na onda com mais técnica, com mais visão. Com melhor posicionamento. Tô disposto. Até porque eu tenho uma outra prancha no meu cu e ver mais volumosa. Se eu não conseguir entrar com a pequena naquele mar, eu entro com a grande. E se eu tiver conseguindo com a pequena, eu fico com a pequena. Ok, até aí tá tudo certo. Agora vem a pergunta. Tá bom, Guga. Da minha 6,2 de 32 litros, quanto que eu diminuo? Aí eu vou te perguntar assim. Você quer diminuir um pouco? Você quer diminuir considerável, médio? Ou você quer diminuir bastante? Pouco? Meio litro? Pouco. Meio litro. Eu chamo de pouco. Praticamente qualquer um de vocês pode reduzir meio litro na sua prancha. E lidar com isso, com um pouquinho mais de esforço. Quase nada. E dar conta do recado. Ok. Um litro. Um litro é pouco? Cara, não é tão pouco. Um litro fica entre pouco e médio. Vamos dizer assim. Um litro e meio, dois litros é pouco? Não. Não é pouco. Por exemplo, pra mim, que uso 27 litros na minha prancha do dia a dia. Se eu botar 29 é pouco? Não, não é pouco. Mas eu gosto. Digo, se eu subir o volume. E se eu baixar o volume de 27 para 25 é pouco? Não é pouco. É bastante. Então, dois litros já é bastante. Vamos dizer que meio a um litro, meio litro é pouco, um litro é médio, dois litros é bastante. Ainda eu tenho uma opção. Cara, eu quero mudar d'água pro vinho, cara. Eu quero dar um salto. Eu quero sair do fanboard de 40 litros que eu tenho hoje e quero pular pra uma pranchinha de performance. Eu vou tentar. Eu gosto de desafio. Eu gosto de performance. Eu tô afim de tentar. De 40 litros eu posso ir pra quanto? Cara, pra 38, dois litros é bastantinho. Já vai te desafiar. Mas 38 litros ainda é bastante. Tá? Então, dá pra ir? Dá. Dá pra ir. Guga, eu quero dar um salto gigante, brother. 35? Vamos baixar? 5 litros da tua prancha de 40? É aproximadamente 10%. Todo mundo aqui tem uma noção matemática. A matemática é boa pra nos ajudar. Né? Então, pô, eu tenho uma prancha de 30 litros. Quero reduzir volume. Tá bom. Quer reduzir quanto? 10%? Vamos reduzir 3 litros. Tu vai de 30 pra 27? É um desafio relativamente grande? Tá afim? Tô. Bora pra cima, meu irmão. Tu acha que eu gosto de desafio? Eu surfo pipeline, do aéreo rodando? Desistir de estudar e ter uma profissão acadêmica tradicional pra ser surfista profissional na década de 80? Será que eu gosto de desafio? Eu gosto. Eu gosto de desafio. Eu gosto de sonhos. Eu gosto de tentar realizar meus sonhos. Eu gosto de acreditar nos meus sonhos. Se você me disser, Guga, meus sonhos fazem de prancha pequena. Eu vou dizer, bora pra cima. Sair de uma 6,2 com 39,5 para uma 5,11 com 35. Dá? É um salto grande. Aí vem um X da questão, tá? Pra você dar um salto grande, o ideal é que você dê um salto grande tecnicamente falando. O que eu quero falar de tecnicamente falando? Eu quero dizer, número 1, conhecimento técnico. Como vem o conhecimento técnico? Como adquirir conhecimento técnico? Um, conversando com um amigo que entende mais de surf do que você. Conversando com seu pai, que entende mais de surf do que você. Conversando e fazendo um treinamento, uma mentoria com um treinador que entende mais de surf do que você. Com um shaper que entende mais de surf do que você. E você começa a adquirir conhecimento técnico. Outro caminho, eu emagreci, boa, emagrecendo também. Assistindo videoaulas que estão disponíveis no YouTube, estão disponíveis no Instagram. Se você procurar pelo Google, você acha. É um caminho. Lê. Lê o livro do Kelly Slater. Lê o livro do Tom Carroll. Lê o livro do Gabriel Medina. Vê televisão, programas de surf. Vê filmes de surf. Tudo isso aumenta conhecimento técnico? Sim. Não vou deixar de fazer a minha propaganda não, tá? Porque é para o bem dos alunos e para mim também. Eu sou treinador à distância. Tenho um método chamado método de treinamento Guga Ruda. Eu boto hashtag método Guga Ruda. É treinamento à distância. Eu faço mentoria através do WhatsApp. Eu te acompanho por cinco, seis meses, um ano. Dependendo do tempo que tu me contratar. Te ajudando, te explicando. Passando videoaulas. Passando exercícios para fazer fora d'água. Repetindo esses exercícios fora d'água. Tanto no solo quanto no skate. Para você entender mais de surf. Para você ter mais conhecimento técnico. Eu sempre sugiro que depois do conhecimento técnico. A gente precisa fazer a incorporação da técnica. O que é a incorporação da técnica? É você botar aquela técnica no seu corpo. Por exemplo. Se eu disser assim. É muito bom para o teu nível de surf. Você abaixar o centro de gravidade. E virar o seu tronco para frente. Em vez de andar com o tronco de lado. Isso é conhecimento técnico. O que é a incorporação da técnica? Vamos lá. Incorporação da técnica. Eu estou surfando de lado e estou em pé. Eu não incorporei a técnica. Eu entendi a videoaula. Mas eu não incorporei. O que é incorporar? É virar o tronco para frente. É reduzir o centro de gravidade com a flexão das pernas. Isso é incorporação da técnica. Agora vem o próximo passo, galera. Repetição da técnica incorporada. O que é isso? Isso é um, dois, três, mil vezes, mil vezes aquilo que tu quer dominar. Isso é repetição da técnica. Então, essa é a metodologia do método Guga Ruda. É eu te passar, através do WhatsApp, videoaulas, conhecimento técnico, incorporação da técnica, treinamento e repetição. A gente faz fora d'água, a gente aplica sobre o skate, a gente estuda, vai para o mar com objetivo e foco e coloca em prática. Depois eu faço videoanálise, fotoanálise, tanto do treinamento de solo, quanto do treinamento no skate, quanto do treinamento na água. E nós vamos evoluindo juntos. Seja comigo, seja sem migo. Se você tiver mais conhecimento técnico, mais treinamento, você vai evoluir o seu surf. A sua capacidade de entrar na onda, a sua capacidade de usar uma prancha menor e com menos volume. Então, o que a gente passeou aqui nessa live? A gente passeou sobre as seguintes questões, que é a pauta da live passada. Quando diminuir o tamanho da prancha e volume? Quando você tem mais conhecimento técnico, quando você tem mais técnica, quando você graduou no esporte, quando você evoluiu no esporte. Quando mais? Quando você já tem outra prancha, que tem volume suficiente e você assume arriscar na prancha nova. Se não conseguiu com a nova, volta para a velha, volta para a nova. Vai naquela que tem mais volume para ficar fácil no mar difícil. Vai para aquela que tem menos volume no mar fácil e perfeito. Que é raro, mas tem. Quando você pega ondas perfeitas, não precisa de tanto volume. Quanto? Quanto? Meio litro é pouco, mas já é significativo. Um litro é médio. Dois litros é bastantinho. Cinco litros é um salto. Dá para dar um salto? Dá para dar um salto. Eu no meu cuiver, galera, tenho prancha de 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Até 41 eu tenho no meu cuiver pessoal. Quais são as pranchas de 41? É a minha 76, para pegar onda grande em pipeline. Eu uso 41 litros. O meu mini long tem 39 litros. É uma 65, 39 litros. Vou levar para Maldivas. Adoro brincar com o meu mini long. Sufo muito bem com o meu mini long. Porém, estou levando prancha de 28, que é a minha SK11, maroleiro oficial. Estou levando minha faca na manteiga de 27, que é a minha prancha de menos volume. E de vez em quando eu pego emprestado a prancha do meu filho, Tuco Arruda, de 25 litros. E consigo sufar com ela. E consigo sufar bem. Já brinquei com ele. Que eu vou pegar as pranchas dele emprestadas lá em Maldivas. Ele já falou, não, não pode e tal. Eu falei, pô, como assim e tal. E a gente tem essa brincadeira entre nós. Mas volume é algo. Deixa eu passar uma pérola aqui importante para vocês. Para quem tem condições de ter um cuiver de prancha, tenha. Se você ama surfar, invista em prancha e quilha, tá? Eu não sou vendedor de quilha, não. Sou vendedor de prancha. De quilha, não. Mas é o seguinte, investe em prancha, investe em quilha. Claro que sim, cara. Tu ama surfar? Tu quer beneficiar a tua experiência no surf? Investe. Lógico. E o que eu quero te dizer? Cara, o meu cuiver vai de 27 a 41. E o teu? Vai de 28 a 27? Será que tu não poderia ter uma prancha de 35 que vai te dar uma remada inacreditável? Que tu vai virar o Netuno, o rei do mar e vai se pegar todas? Será que a tua ganzeira não poderia ter mais volume? Pra tu descer uma onda grande com toda a facilidade do mundo e se sentir mais corajoso? E será que tu não poderia ter uma prancha com menos volume, menorzinha, 5 e 7? Pra tu dar um 360, pra tu dar um reverse? Pra tu chegar num nível de manobra que tu não chegou ainda? Poderia sim, cara. Tá valendo geral, tá? Tá valendo geral. Olha lá, ó. Lindo Omar, o meu vai de 27 a 36. Pô, tem 10 litros, 11 litros, 10 litros. Praticamente, né? 9 litros de diferença da prancha menos volumosa pra mais volumosa. Eu 100% apoio. Outra coisa que eu prometi falar nessa live e que foram perguntas... As quilhas são muito importantes. A S Fins, André, são, cara. São mais importantes do que todo mundo pensa. Eu vou aproveitar aqui a colocação do André e vou falar pra vocês uma coisa. Às vezes as pessoas pensam que uma prancha com mais volume necessariamente vai ser mais dura. E sim, ela tem mais inércia, ela movimenta menos, ela tá mais dura. Aí tu diminui a quilha de trás e ela fica mais solta. Tá? Isso existe. É importante vocês saberem. Alguém vai pensar que a prancha pequena vai ser muito solta, vai ser muito boba, vai ser muito arisca? Cara, se tu aumentar as quilhas, ela firma. Ela firma e fica séria. Tá? Então conhecimento de quilha já foi pauta de live aqui na PowerLite. E com certeza vai ser pauta de outras lives. Inclusive peçam pra nós no direct da PowerLite, no meu, arroba, Google Arruda Design, os assuntos que vocês querem que a gente trabalhe nas lives, tá? Porque pra nós é uma satisfação, é atender essas demandas e compartilhar com vocês aquilo que vocês estão realmente interessados em aprender. Tá? Sobre prancha, sobre quilha, sobre surf, sobre técnica, sobre evolução, sobre surf, trip. E muito mais. Vamos lá. Uma coisa que eu prometi falar nessa live e quero falar pra vocês um pouco é sobre quando você quer evoluir o seu surf e você quer dar um passo de redução de volume, eu já dei uma noção do quanto mudar. Tá? É você que vai assumir essa responsa, tá? Se vai mudar pouco, se vai mudar muito, se vai mudar médio. É... E pra qual modelo mudar? Eu vou aproveitar aqui, ó. Dudu Cavalcante, Rio de Janeiro. Tuco Arruda ou FD Full Carbon? Qual funciona melhor com as quilhas H4 FCS? Cara, as quilhas H4 são alucinantes. Tuco Arruda adora H4. Tá usando direto. Na FD eu não usei ainda, tá? Mas eu recomendo sim a H4 na Tuco Arruda. Full Carbon? Apoio 100%. O carbono gera uma velocidade adicional que é uma sensação alucinante na onda. Só quem provou sabe. E você não precisa estar com uma prancha toda de carbono que é mais cara. Você pode ter uma prancha de madeira no deck e carbono no fundo virando as bordas. Ela já vai ter o acréscimo de velocidade, vai ser mais barata e vai ter aquela proteção pros pés que é a lamina de madeira que praticamente não deixa a prancha amassar. Vamos lá. O que eu tô querendo falar pra vocês? Quem quer evoluir? Quem quer dar um passo? Todo mundo quer. Eu também. Vamos lá. O que a gente faz? Eu tô surfando com um longboard e quero dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Malibu. O que é um Malibu? Malibu é um longboard menor do que 9.0. Então eu tava com um longboard 9.0. Eu vou pra um longboard 8.0. Se chama Malibu. Cara, eu tô com um Malibu 8.0, mas eu quero evoluir mais. Qual é o meu próximo passo? Fanboard 7.0. É um belo passo. Dá pra dar? Dá pra dar e eu incentivo geral. E o nosso fanboard é alucinante. Adoro o fanboard da Power Lite. É um modelo só de fanboard. Eu não fiz vários, porque eu tenho um que é mágico. Que eu amo há muitos anos. Ah, eu tô de fanboard 7.0. Quero diminuir. Qual é o próximo modelo? Na Power Lite. Mini long. 6.7, 6.5. Tá saindo de um 7.0. Vamos pra um 6.7. Cara, mas eu quero dar um passo grande, Guga. Vamos pra um 6.5. O bico é de fanboard. O mini long é um fanboard, tá, galera? Mas o nome do modelo é mini long. Tá bom, eu tô de mini long. Quero dar um passo pequeno na minha evolução. Assumir um pouco mais de desafio e quero um pouco mais de mobilidade. Chama-se Evolution. A Evolution é o mini long com bico de ponta. Um bico tipo fish, assim, né? Ele tem ponta, mas ele é largo. Não, não, Guga. Eu não quero dar um pequeno passo. Eu quero dar um grande passo. Vamos lá, galera. Um grande passo saindo do mini long. Hipster. A hipster é uma prancha que serve pra todos os níveis. Serve pra todo mundo. A hipster é uma prancha que tem o bico mais ou menos assim, ó. Um bico tipo de fish. As bordas finas, super manobráveis, que cortam a água lindamente. Eu dou batida, eu dou rasgada, eu dou rabetada, eu dou aéreo de hipster. Sem problema nenhum. Eu surfando a pequena, eu surfando a grande. Dá pra fazer ela grande e volumosa. Dá pra fazer ela pequena e de pouco volume. Ela é larga. Tem o bico largo, que é algo que o André da S. Fins me perguntou aqui. Tem o bico largo, tem uma remada monstra. Sensacional de remada e muito boa de performance. É a prancha ideal pros intermediários. É a prancha ideal pra quem quer sair do iniciante e ir pro intermediário. E é uma prancha boa. Por exemplo, o Mário Forte, surfista avançado, adora hipster. Por quê? Porque quer uma remada monstra, quer flutuar sobre água e quer fazer um surf clássico de linha. Ela faz isso. Tá bom, Guga? Eu já tenho minha hipster, cara. Eu quero o próximo passo. Próximo passo? SK-11. A SK-11 é a melhor prancha da minha vida. Disparada. Por quê? É a prancha mais veloz da minha vida, que anda de borda, rasga perfeito na borda. Todas as minhas últimas postagens do meu Instagram, Guga da Design, dêem uma olhada. Eu tenho postado algumas coisas, até com algumas dicas técnicas. A realização da rabetada, a realização da rasgada de borda. A realização de algumas coisas legais, da rasgada com a mão na borda. E todas elas são com a minha SK-11 oficial 510 Full Carbon, tá? Então, a SK-11 é a melhor prancha da minha vida. É a prancha que eu mais gosto de surfar. Ela é uma maroleira, uma prancha pra ondas pequenas, a médias. Dia médio, eu quero cair com ela, porque eu tô viciado. E ela é uma prancha de alta performance, com a qual eu fui campeão brasileiro em 2019. Porém, ela é larguinha e é grossinha. Então, cabe volume dentro dela. Se você é iniciante e fala, cara, eu quero uma prancha de performance. Eu vou dizer, vamos fazer uma SK-11. Com o tamanho que tu precisa, com o volume que tu precisa, me chama direct e nós vamos estudar. Qual é o tamanho ideal, qual é o volume ideal. Se a gente chegar na conclusão que o tamanho ideal, o volume ideal pra ti é uma 6,8. Vamos fazer uma 6,8. A SK-11, ela vai ser solta e veloz. Se a gente chegar na conclusão que a prancha de volume e tamanho ideal pra ti é uma 5,10, 27 litros, a gente faz, cara. Ela vai ser veloz e vai ter mobilidade, tá? Não vejo a hora de chegar a minha SK-11. Ah, Diogo, é isso aí, brother. A SK-11 é demais. O Mário também tá de SK-11, é absurda. É a cópia da minha. E eu copio todas da minha, tá? A minha é uma 5,10, 19, 1 quarto, 28 litros. O cara que é um pouquinho mais, eu redimensiono. O cara que é um pouco menos, eu redimensiono. Qual o tamanho de ondas você indica a SK-11? De meio até que altura? Cara, eu levei minha SK-11 pro Hawaii. Essa semana ainda eu vou postar o meu vídeo da SK-11. Pretendo botar no Waves e vou botar no meu Instagram. E provavelmente a Powerlight vai puxar pro Instagram dela também. E aí vocês vão me ver, surfando onda de um metrão. Surfando onda tubular, andando fundo dentro do tubo no Hawaii e saindo. Vocês vão me ver surfando onda de um metro e meio. Vão me ver surfando na marola. Vão me ver dando aéreo rodando, rabetada e rasgada de borda. Tudo de SK-11. Então eu diria que a SK-11 é pra ondas pequenas a médias. Serve pra praticamente todos os níveis. Porque ela tem bico larguinho. Vamos dizer aquele formatozinho assim, ó. Tem bico larguinho. Tem espessura dentro dela. E é super manobrável, tá? Então a SK-11 é o próximo passo pra todo mundo, galera. Pra todo mundo. Aí alguém vem e diz assim, cara, eu já tenho o SK-11, eu já tenho o HIPS, eu já tenho um monte de prancha larguinha, eu já tenho um monte de prancha de bico largo. E tô afim de... O chá, a SK-11 é uma evolução da SK-8. É a mesma família, tá? E, Lucas, a SK-11 funciona de tri e de quad. Quando a pruxa é boa demais, ela funciona de vários jeitos, tá? Mas a minha oficial do momento é quad. McFanning Large na frente, ou seja, aquele a grande do McFanning na frente. E dois estabilizadores de quad e atrás. Não é aquele estabilizador bem pequenininho, não. É um estabilizador a pequeno a médio, tá? Quase do tamanho de uma G3. É... Não, cara, mas eu já tenho uma SK-11 larguinha, já tenho uma HIPS larguinha. Cara, eu queria aquela prancha que parece a prancha daquele top do WCT. Eu queria uma prancha igual do Felipe Toledo. Tá? Daí a gente tá falando de faca na manteiga. Essa é a prancha mais performance da Power Lite. A gente tá falando... Cara, mas não precisa ser. Tão performance. Eu não chego a ser um top do WCT. Eu não chego a estar querendo uma prancha estreita, pontuda, afiada, fina. Não, eu queria meio termo. Algo que fique entre a SK-11 e a faca na manteiga. Tuco Arruda. Tá? O modelo Tuco Arruda, o modelo do meu filho, é uma prancha que ainda tem uma largurinha, menos que a SK-11. Ainda tem um bom volume, menos que a SK-11. Mas é mais do que a faca na manteiga, tá? Então ela fica intermediária, tá? Vamos lá, galera. Quem não conseguir sua pergunta respondida na live de hoje, chama direct. Pode chamar Power Lite direct, pode chamar arroba Google Arruda Design direct, que vocês vão ver que o atendimento vai acontecer pessoal, corpo a corpo. É nós, raça. A gente faz isso o dia inteiro. É isso que eu gosto de fazer. Esse é o meu trabalho, essa é a minha profissão. Eu faço com muito prazer, com muito orgulho, com muito amor e paixão pelo que eu faço. Tá? Vamos lá. Trocando de modelos. Tá? Então basicamente, galera, a gente pode fazer qualquer modelo, com qualquer tamanho e com qualquer volume. O importante é nós termos esse entendimento do que que você perde com menos volume, menos tamanho e o que que você ganha. Você perde entrada na onda, vai ficar mais técnico, mais difícil, mas dá pra buscar esse nível técnico. E você vai ganhar mobilidade, manobrabilidade, radicalidade. Gustavo tá perguntando da 6.2 Triple Wing. A 6.2 Triple Wing faz tudo, brother. Ela tem volume, ela tem remada, ela tem manobra, ela tem performance. Então, tem um monte de gente passando o seu peso e me pedindo um volume ideal. Existe essa tabela. Várias fábricas de prancha têm uma tabela, peso, volume. Até nós temos, galera. Mas eu não trabalho muito com essa tabela porque, como eu expliquei pra vocês no início da live, cara, não é só peso, é nível de surf. Não é só nível de surf, é gosto pessoal. Não é só gosto pessoal, é capacidade de entrar na onda. Não é só capacidade de entrar na onda. É quais são as pranchas do seu cuiver. Se você já tem uma prancha com bastante volume, agora você pode ter uma prancha com menos volume. Se você tem uma prancha com muito pouco volume e tá muito desafiante, você pode incluir uma prancha com mais volume e você vai estar completando o seu cuiver de prancha, sem dúvida nenhuma. Eu nunca escondi, nem vou esconder de vocês, que eu gostaria de fazer uma poelite pra ti, cara, tá? Me chama no direct Google Ruda Design e nós vamos falar sobre o teu tamanho de prancha, nós vamos falar sobre o teu volume ideal, nós vamos falar sobre o modelo ideal pra ti e eu vou fazer essa prancha, eu vou desenhar no shape 3D, inclusive enquanto eu ainda estou em Florianópolis, eu tô shapeando na mão e fazendo o acabamento na mão de várias pranchas de amigos, alunos e clientes que me pedem, pô, Guga, tu vai mexer na minha prancha? Eu vou, tá? E se eu não mexer, vai ser o Gé. O Gé é um puta shaper, cara. Meu back shaper, parceiro no shapes, ele shaper há muito, cara. Shaper é tão bem quanto eu, talvez shaper é até melhor, porque o bicho tá afiado fazendo 10 por dia. E eu vou lá, faço 2, 3 por dia. Então, galera, tô à disposição de vocês. Próximo passo seria uma Tuco Arruda com mais ou menos 1,5 litro a menos. É isso aí, Lucas. Faz todo sentido, cara. Tu tá com uma SK11 30 litros, vamos pra uma Tuco Arruda de 27, é mais ou menos o que eu faço, tá? A minha Tuco Arruda tem menos volume do que a minha SK11, porque a minha SK11 eu gosto muito de surfar onda pequena. Quando a onda é muito pequena, vale a pena ter mais volume. Quando a onda é boa e cavada, já dá pra surfar com menos volume? Então, ó. Tem o caso do Henrique, tá? Que tá de 6,8. É iniciante, já indo pra intermediário. Ele consegue entrar bem na onda, mas sente a prancha pesada pra manobrar. Sim, cara. Henrique, tá na hora de diminuir o tamanho da tua prancha, diminuir o volume da tua prancha, diminuir o peso da tua prancha. Modéstia à parte, a Power Light faz as pranchas mais leves do planeta. E aí eu te dou a dica, tá? A Power Light é forte e leve. Se você quiser fazer uma prancha muito power, você encomenda e fala, eu quero uma Power Light, quero ela reforçada. Se você quiser fazer ela muito leve, você fala, eu quero fazer uma Power Light, quero fazer ela bem leve. Coloque isso na ficha de encomenda. Se você quer fazer uma prancha leve e forte, padrão Power Light, é só pedir uma prancha no padrão, não precisa nem falar nada, tá? Gui Sena, passei o dia com vocês. Posso provar? Claro que pode, cara. Vamos pra cima, meu irmão. Gostaria da tua opinião sobre ficha e Guga. Cara, ficha é uma delícia, tá? Ficha é uma diversão enorme. É uma prancha que tem duas coisas nela. Ela tem remada, ela tem volume e tem mobilidade por ser pequena, principalmente se for uma ficha boa, tá? A Flyer Ficha da Power Light é alucinante. A Ficha Performance da Power Light é uma Ficha Performance, tá? Então pode chamar pra fazer ficha, que a gente faz ficha. Tô tentando agora responder algumas perguntas, a gente tá partindo pros últimos 5 minutos dessa live. Qual a diferença de uma prancha menor com um certo volume para uma maior com o mesmo volume? Cara, a prancha maior, ela vai te dar mais segurança. Ela vai te permitir uma boa entrada na onda e manobras grandes. É uma prancha grande, ela faz manobras grandes. A prancha com o mesmo volume vai dar quase a mesma remada, só que ela vai ficar mais arisca, mais móbil. Ela vai ter mais mobilidade. Consequentemente, ela vai ficar mais solta e vai ter menos estabilidade, tá? Então é pra cada um, é personalizado. Eu já subo e desço a onda, mas quando o mar tá fechando o cavado, eu caio mais do que o surf. Qual seria a melhor prancha? Cara, pro mar cavado, fechando, eu gosto de prancha de performance, tá? Pra tu dar aquela batida muito rápida antes que a onda feche. Tá? Então essa é uma das vantagens da prancha menor e com menos volume. Ela ser mais rápida. Ó, alguém tem uma ficha de 411. Cara, eu acho 411 pequeno demais, a não ser que você seja uma criança, tá? Mas se você é adulto, eu não faria 411 não, cara. A minha prancha mínima, a menor que eu tenho na minha casa, é uma ficha 516. Bem larga e volumosa. Pra performance, a minha menor prancha é uma 510. Não gosto de usar menos, não, tá? Eu acho que se você reduzir demais, você acaba se prejudicando. Qual o melhor fundo pra ondas pequenas? Concave. E pouca curva de fundo. Minilong 6,5 com 45. Tem boa manobrabilidade pra um surfista intermediário nível 1? Tem. Inclusive eu vou levar o meu Minilong agora pra Maldivas, porque o Minilong é uma dica preciosa pra vocês. Você que tem uma prancha maior e com mais volume, você pode botar quilhas menores. Principalmente reduzindo o tamanho da quilha de trás pra deixar a rabeta solta. E até mesmo tirar a quilha de trás e surfar só com duas quilhas. A prancha vai ficar super solta, tá? É o caso do Minilong, que o Fábio Duarte surfa de biquilha. E eu surfo de quadriquilha com estabilizadores atrás. É o caso da Revolution, tá? Que é a Evolution com menos volume, mais estreita, adaptada. Que eu gosto de usar como biquilha, tá? E é o caso das biquilhas. Estão saindo duas biquilhas novas na PowerLite. Alucinantes. Nós temos quatro biquilhas na PowerLite. Duas já confirmadas e duas nascendo. Uma delas é a Twinser. Prancha alucinante, super solta. Você pode botar bastante volume, que mesmo assim ela fica solta por ser biquilha. Nós temos a Revolution. É uma prancha séria de rabeta round estreita. Pegam da grande, pegam da pequena. Quando bota a biquilha fica muito solta. Eu gosto de fazer 6-1, essa prancha pra mim, no caso. Tá saindo uma biquilha Tuco Arruda. E tá saindo uma biquilha modelo do Cenoura. Cenoura é nosso grande parceiro de vendas da PowerLite. E eu tô desenvolvendo uma biquilha com ele. A biquilha é uma tendência, tá? Uma hora nós vamos fazer uma live só sobre biquilha. Galera, o Fábio não tá aqui pra garantir uma promoção e um desconto pra galera da live. São 63 pessoas nesse momento que vão ouvir. Mas eu vou matar no peito, tá? Eu vou garantir pra vocês um desconto, cara. Vou garantir pra vocês um desconto. Pra quem está nessa live, gostou desse conteúdo e quer fazer uma prancha menor e com menos volume, pode chamar a PowerLite Direct, pode chamar a Guga Arruda Design Direct, que eu vou te garantir um desconto acima da média. Pode chamar e dizer assim, ó, o Guga disse na live que ia dar um desconto acima da média. Qual é a média de desconto? É 10%. Tá bom. Eu te prometo um desconto com mais de 10%. Tomara que o Fábio não brigue comigo. Mas eu te garanto, mais do que 10% de desconto pra que tu tenhas a tua próxima prancha do cuiver. Sem vender a tua velha, tá? Fica com a velha. Garante o teu volume da velha. Nós vamos fazer agora uma nova, menor e com menos volume, tá? E bora pra cima. Galera, nós já temos mais um minuto. Eu vou agradecendo a audiência de vocês. Eu vou agradecendo a amizade de vocês. Quero dizer que isso aqui não é demagogia. É amizade de verdade. E quem me chamar direct, eu vou fornecer o meu WhatsApp pessoal e nós vamos ser amigos. Pra começar à distância. Daí eu vou tentar te vender uma prancha. Eu vou tentar te vender o meu treinamento à distância. Depois eu vou te convidar pra vir a Floripa fazer um treinamento presencial. E vou te convidar pra fazer uma surf trip com a Surf Travel, meu grande parceiro de viagens. Esse ano a gente tem Maldivas. Eu tô indo pra Indonésia depois de Maldivas. A gente tem Trevo SA, tá? Meu grande parceiro de viagem, a Trevo SA. Nós vamos fazer Califórnia em agosto. Nós vamos fazer Nicarágua em setembro. Nós vamos fazer Eu Salvador em outubro. Nós vamos fazer Fernando de Noronha em dezembro. Nós vamos fazer Hawaii em janeiro do ano que vem. Tem muita coisa boa pela frente. Vocês são todos convidados a me chamarem no direct, a trocarem o WhatsApp comigo, a estudarem prancha, estudarem quilha, estudarem surf, fazerem treinamento à distância, fazerem treinamento presencial. E a cereja do bolo. Uma tripa internacional de onda perfeita. Vamos pra cima, galera. Nós estamos juntos. Gratidão. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela consideração de vocês. Aloha. Boa sorte. E boas ondas. Boas ondas.